Quem passa todos os dias pela Avenida Pedro Miranda percebe facilmente a grande quantidade de lixo e entulhos espalhados ao longo da via. Aqui tem árvores, pneus, televisão e até eletrodomésticos. Dona Dinair trabalha bem próximo ao ponto onde fica um amontoado de lixo, motivo de incômodo para a recepcionista. Isso realmente é verdade, às vezes ele joga até gato, cachorro, tudo ali jogo. Tu concordas com que haja multa para essas pessoas? Concordo, concordo sim. É porque aí não é para jogar para o ordoço, essas coisas, né? Ao lado da arquibancada da aldeia amazônica se vê o lixo, o descuido com o espaço e a falta de educação. A questão do lixo que eu acho é que a prefeitura recolhe, aí a população joga de novo na rua. Então nós temos que, porque eu também sou população, nós temos que conscientizar que o carro do lixo passa. É só que a gente não espera o carro do lixo passar, mas ele passa e ele recolhe o lixo. Aí a população vai e põe na rua de novo. Tem que limpar todo dia, recolher todo dia. Não recolhe todo dia, joga, vai colocar onde? As pessoas não em saco. Isso é educação mesmo, mas educação geral mesmo. Não é só do poder público, não. Educação geral. Educação da sociedade. Primeiro, segundo e terceiro setor. Nos canteiros eles fazem fila. Restos de objetos, comida e mais entulho. No mercado da pedreira as frutas ainda tem cores. Ih, mas o cheiro... Hum, esse não tá nem um pouco agradável. Porque é um fedor muito forte. Tem que ter pelo menos a coleta, pelo menos umas quatro vezes de lixo aí. Porque se eles não pegarem a tarde, quando for no outro dia, tá insuportável aqui a feira. É mosca, é urubu, tudinho. Segundo os feirantes, a coleta é feita irregularmente. Ah, tem dia que eles nem pegam, fica aí esse lixo aí. Porque quando é de manhã, ninguém aguenta o fedor.